Fala galerinha! Um videozinho rapidinho só mesmo pra mostrar pra vocês como que tá ficando aí ó Colocando todos os caibros né, em volta Pra gente vem fixando os arcos Mostrar aí como é que tá ficando, ó que show Aqui a outra também A gente vai começar a fixar aí os ferros, essa daqui já fixamos alguns ferros aqui Tá faltando fazer a restauração dessa parte aqui ó, da que tá quebrada, tá vendo? E aí esse lado que a gente tá colocando os cais já tudo novo Então é isso, bola pra frente, não deixa de inscrever no canal Se inscreva aqui, vem fazer parte da nossa família E show! E aí 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 E aí